Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON e agora sim cuidado a minha loja é bem aqui a calabouca pobre faz uma coisa é uma linha temer e não dá para abrir você que sair daqui a trios aqui agora nós vamos ter que dar volta aqui e não é aqui não não é aqui não não é aqui não como é que nós vamos lá vai pra lá como é que nós vamos lá não sobe tá certo o que é aquilo ali em cima é o que nós vamos olhar agora vamos entrar naquele lugar sim você acha que tem alguma coisa lá dentro para quebrar o gelo e alcançar a ponta do cinzel não eu vou continuar pensando o 32 é monossílaba e aí 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 Vamos ver. Oh corno. Essa doeu, cara! Caralho, velho! Tudo certo! Olha isso! Não pode! Você não me fará certo! Poxa! Tenho certeza que eu não estou bem! Não! Não! Não posso ainda! Aham! Estou preparado! Não desculpe! Não desculpe! Vá para o seu entusiasmo! Sua vida! Você vai te levar para salvar! Passar! Vá para salvar! Onde está a sua vida? Tome! Sim, uma vez tive uma missão diplomática aqui, tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim. Aquela guerra, tantas vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura, mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Que por aí! Aplausos ae tem alguma coisa pra fazer ai tem uma vida graças a deus tá mas aqui tem alguma coisa pra fazer aqui cara eu vou botar essa pedra perto aqui não pode ser só isso ela fazia ai e aí e aí não creio todos mas que porra essa tu tá fazendo e aí 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 e a ele cai isso bem legal bem legal Hum! O que é isso? Eu acho que agora vai. Não. Ai, cara, pelo amor de Deus, velho. Você tá me dando nervo já. Na boa. E aí, cara. E aí, Tossa. E aí. E aí. É o toro aqui. Não é aquele cara bonzinho dos filme, não. Ah, única. Aumenta 1 de dano e mais 1 de gelo. Aumenta 1 de dano e mais 1 de gelo. Como é que faz? Aumenta 1 de dano e mais 1 de dano Vá atraso em cima para CP2 e mais 100' Vamos atrasar um arma. Largate 1 de dano e você quer obter os pássaros em especial. Você terá Luda e o Sérgio Carvalho. Estão os erradición 1 e 5s. Não vai para o lado, vai, né? É só isso. Outro cristal, é só mandar. Hum, e agora? Não vai fazer nada. E agora é nada. E agora não vai fazer nada. 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 O que foi a maior parte? Oh! Não é um plano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Temos. Temos sim senhor. Por que não subir? O que a gente precisa é estar lá embaixo. Pense. Bom, a ponta do cinzel tá coberta por camadas grossas de gelo. Não dá pra derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui pra eu atirar. Então não é uma opção. Correto. Caralho. Caralho. Não depende muito de sorte. Fique à vontade pra sugerir outro. Nossa, o Freakles é... Muito grosso. É grosso. E agora? Segure firme. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Esse plano parece mal pensado. Seja com o que está aqui. Não vai conseguir. Seja com muita coisa. Não vai conseguir. muito antes de ter que ter tempo a falar de armadura de cintura não é todos que pode ser o pai que nem o creio não puxa um desabou tem um vaso de areia mas como vamos chegar lá nós não vamos você vai o que diz aí quando o tempo é desordenado o caminho adiante é retrógrado retrógrado no sentido inverso os símbolos são estações é mas tá tudo embaralhado não devia ser inverno primavera verão outono porque inverno primeiro uma música que a mamãe cantava conheço essa inverno silêncio cabeça não curte música também entendi aí não garoto bar haust fete sumar Não, não tá certo. Então ele já abriu alguma coisa pra nós. Eles falaram pra eu botar Inverno primeiro, né? Inverno. Escreva. Vetter. Varr. Vetter. Sumar. Não. Nada ainda. Garoto, qual é a ordem da música? Inverno, primavera, verão, outono. Inverno, primavera, verão. Vetter. Vetter. Varr. Sumar. Haust. Não deu certo, mas a ordem é essa na música que a mamãe cantava. Então vamos trocar. Não deu certo, mas a ordem é essa na música que a mamãe cantava. Não, vamos trocar. Não, vamos trocar. Não, vamos trocar. Inverno, primavera, verão, outono. Então é outono aqui. Outono. Verão. Outono. Verão. Primavera. Inverno. Vai. Escreva. Haust. Sumar. Varr. Better. Atreus. Essa palavra. Sola. Significa resistir. Tente. Sola. Ae, 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 o que que é isso? Eita, caralho. Muito bem, rapaz. Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguendo a plataforma. Continue escrevendo. Sola. Cabeça. Como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. Um perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar. Congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njord. Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás deles. Sempre querendo acocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Vamos. 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 O que é isso? 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 Cara, justa agora velho, justa agora Ai O que você pode fazer? O que você pode fazer? habilidades a e para espaços a concede e aumenta dano de todos os machados tá e para espaços é na arma é vingança não esse aqui como é que ele faz l1 e r2 beleza a energia que a gente tá quase no topo vai 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 lê negros a lê não escreve o parecer l1 e r2 até bom caralho e a Vá! O vaso caiu! A gente vai desabar! Olha a minha vida, cara! Olha a minha vida! Caralho, cara! Olha a minha vida, velho! Ah, tu consegue! Vai, empurre com tudo! Sim, senhor! Vai! Como vamos descer? Pulando! Sério? Vamos! Não entre em pânico! Por que eu entraria? Te peguei! Você é maluco, sabia? Tudo bem! Ótimo! Temos que continuar. Beleza. Agora sim. Pegue alguma coisa pra trás. Ahn, não. Onde é que tem que ir agora? Onde é que tem que ir agora? Onde é que tem que ir agora? Não há problema. Não há problema. Não tem cheiro de um não. Encontre! Não há problema. Não há problema. Não há problema. Bom gente, vamos ficando por aqui então. Espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Dá aquele joguinha. Compartilhe o vídeo. Falou galerinha!